Você sabe algo que a maioria não sabe? Ou você, o que você sabe é o que todos os outros psicólogos sabem? A gente sabe, por exemplo, sobre psicologia do desenvolvimento, os atendimentos clínicos, mas isso todos os outros psicólogos também sabem. Você tem um conhecimento que é específico e diferenciado do que a maioria dos psicólogos tem? Se você sabe a mesma coisa que a maioria sabe, você não tem um diferencial. Dentro da psicologia, você precisa ter conhecimento. Então, é um conhecimento que a maioria não tem. Ter um conhecimento que a maioria não tem faz a diferença também na hora de você analisar por que sua clínica está vazia.